Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês 10 opções de hidratantes pra você usar aí nos dias quentes. São hidratantes com uma textura um pouco mais leve, que ao mesmo tempo te hidratam e não ficam melecando tanto na pele, sabe? Eu fiz essa seleção com muito carinho, eu colocava hidratante, tirava hidratante, eu ficava assim, não, mas de verdade, assim, no calor, qual que eu uso? Então fiz essa seleção aqui com muito carinho pra vocês, tá bom? O batom que eu tô usando nesse vídeo é o Marsala Magnolia, da linha Nina Secrets, da Eudora, lembrando que eu tenho o link da LTK agora pra indicar pra vocês, tá bom? É o link de... ai, me deu um branco aqui, me deu um branco aqui agora, tá? É tipo um link de parceiro, tá? Que eu consigo disponibilizar meu link, você clica lá e cai direto no site da Eudora e lá você consegue finalizar sua compra, tá bom? É parceiro, não é? Esqueci o nome, gente. Mas vamos lá, vou começar aqui com o Boticário, não tem ordem de melhor, pior, nem nada do tipo, tá bom? Vou começar aqui com o hidratante do Florata Flores Secretas, mas eu trouxe o Flores Secretas mais pra ilustrar só por quê. Eu recomendo pra você qualquer hidratante desses aqui, dessa embalagem de o Boticário, assim, de linha Florata, do Glamour, já usei também, são maravilhosos, porque todos eles têm a mesma fórmula, tá? Eu não sei se eu vou conseguir usar todos os hidratantes nesse vídeo, porque, assim, são 10, então vai chegar uma hora que eu não vou ter nem espaço, né? Mas vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele tem a fórmula bem levinha, ó. Bem levinha, bem emoliente, facinho de espalhar. No caso do Florata Flores Secretas, tem a fragrância bem frutada, muito fiel ao perfume dele. Vocês podem usar também, pra quem tem aí o essencial exclusivo floral, que é o branco da Natura, vocês também conseguem usar junto dele, ó. Gente, ele é delicioso. A textura desse hidratante é sensacional, super levinha, espalha rápido na sua pele e não fica grudento, não fica pegajoso, tá? Porque, não sei vocês, mas quando tá muito calor, aí eu vou usar, por exemplo, uma saia, um short, eu não gosto da minha perna colando... Perna, né? Perna colando uma na outra, sabe? Aquela sensação grudenta, assim, eu não gosto. Então, esse hidratante é uma das escolhas pra esses dias. Agora eu trago linha Nativa Spa, mas aqui, gente, tem o porém. Nativa Spa, eu diria, assim, algumas fragrâncias e talvez as antigas. Por quê? Como vocês têm observado, eu não sei se o Boticário trocou um pouco a fórmula dos hidratantes, mas tanto os hidratantes da linha Nativa Spa, quanto, é... como, por exemplo, né, o Pitaya aqui, que veio repaginado nessa nova embalagem, né, veio nessa versão aqui especial, quanto os hidratantes da linha Kuitz Ben, eles têm vindo um pouquinho mais espessos, um pouquinho mais grossos, até em sabor, e desses hidratantes aqui, nenhum deles vai... talvez um neodoro ali, talvez em sabor, bem pouquinho. Mas esse aqui, por exemplo, do Nativa Spa Açaí, ele não ensabou em nada, ele espalha facinho, ele é super leve, então, aqui eu tô deixando claro que, nesse caso, é realmente o Nativa Spa Açaí mesmo, tá? Quem tinha dele em estoque, eu não sei se ainda tem, é a Liliane, a nossa parceira, que vem de Mahogany, vem de Akiti, vocês podem mandar mensagem pra ela pra perguntar se ela ainda tem, tá bom? Porque o açaí foi descontinuado, mas ele tem uma fórmula maravilhosa, gente, super levinha também, ó. Tem gente que fala assim, ai, mas você aplica pouco hidratante, ai, mas você aplica pouco perfume. Vocês acham que eu aplico aqui um vídeo só? Não, gente, é um monte de vídeo em seguida, muitas vezes eu vou sair em seguida, então não tem necessidade de eu aplicar 25 borrifadas e dar 5 pumps de cada hidratante aqui na minha perna... na minha perna... na minha pele... então, assim, calma, gente, eu uso esses hidratantes, tá? Eu conheço eles, eu conheço os perfumes que eu trago nas resenhas, então não tem necessidade de sair aplicando abundantemente, não tem necessidade. Pode confiar em mim, se eu tô falando que ele é leve, é porque eu já usei muito, tá? Não tô fazendo a resenha em cima de um... uma apertadinha no pump, não, tá bom? Fiquem tranquilos aí, porque tem gente... gente, vocês não podem... vocês não imaginam que o tanto de comentário aleatório que eu recebo, que a pessoa não tem o que comentar, ela fala bobeira. Enfim, gente, de verdade, mas vamos lá. Hidratante aqui, Nativa Spa, saiu super levinho e a fragrância dele também é a minha preferida de Nativa Spa e é uma pena que ele tenha saído de linha. Um outro que eu trago pra vocês é um que eu amei e, assim, eu adquiri ele num passeio que eu fiz, passei assim, né? Tipo, esse aqui... deixa eu falar do hidratante e depois eu falo da ocasião. Esse aqui é o iogurte hidratante da The Body Shop de avocado, que é de abacate, gente. Eu já tinha duas manteigas da The Body Shop que eu não gostava muito, porque elas são muito hidratantes. Elas têm uma fórmula muito pesada, muito carregada. Aí eu tinha até ficado meio assim com a The Body Shop e falei assim, nossa, eu não vou mais comprar hidratante deles porque é muito pesado. Mas daí, no começo do ano não, foi mais ou menos em maio, eu e o Denis fomos lá pra Campinas, que eu gosto muito de Campinas e a gente foi lá no shopping, que é o Parque Dom Pedro, acho que é isso. É um shopping imenso e fui lá na The Body Shop e pedi pra experimentar esse hidratante aqui e eu me apaixonei. Vou dar um zoom pra vocês verem a fórmula. Ele é super leve por conta dessa versão iogurte e eles têm várias fragrâncias, tá? Não é só o do abacate. É muito molinho, muito emoliente. É uma delícia pra você aplicar na sua pele, assim, nos dias quentes. E junta, gente, fragrância boa com fórmula gostosa. Ele espalha super rápido. Ele é até levemente transparente, sabe? E eu gosto de aplicar com espátula. Ele é muito, muito, muito gostoso. E tem realmente esse cheirinho aí que lembra abacate, mais ou menos, um cheirinho bem frutado. E eu gosto muito também que ele me traz, quando eu sinto o cheirinho dele, me traz a lembrança desse passeio que a gente fez, porque a gente foi lá pra Campinas, nós pegamos um hotel, ficamos lá de um dia pro outro. Eu gosto muito de Campinas, então deu pra passear bastante. E eu sinto o cheirinho do hidratante e lembro desse passeio. Gosto muito. Agora eu trago aqui da Marrogne. Esse hidratante aqui, que a fragrância dele, além de ser maravilhosa, também é um hidratante mais pra ilustrar pra vocês. Por quê? Grande parte dos hidratantes da Marrogne tem a fórmula mais leve. Eles hidratam, mas ao mesmo tempo tem a fórmula leve, mais emoliente, espalha rápido na sua pele. Então eu trouxe esse aqui, que é o Fruit Smooth, que também é uma fragrância mais veranil, que eu acho que combina muito com os dias quentes. Mas assim, gente, eu tenho outros hidratantes da Marrogne, desses de pump, assim. Tem também... Eita, foi lá longe. Ai, gente, sabe quando tem um... Fica travadinho aqui na tampa, um pedacinho? Aí eu apertei, ele travou. Ah, agora saiu certo, depois eu limpo ali pra onde ele foi. Ele foi embora, deu um salto. Um salto aqui. Ó, ele tem uma fórmula muito levinha também, muito amoliente, muito gostosa de você aplicar. Gente, é delicioso. Pra você passar isso aqui numa noite de calor, é muito bom. E o cheiro dele nem se fala. Aqui é uma das minhas fragrâncias... Tô passando na perna aqui. É uma das minhas fragrâncias favoritas da Marrogne, que é o Fruit Smooth, que tem um cheiro bem frutado, docinho, assim, de fruta mesmo, sabe? Bem alegre. Gente, muito jovem. É maravilhoso. E vocês também encontram com a Liliane, tá? Já vai perguntar lá se ela tem o Nativo Espaço aí. Já pergunta também dos hidratantes da Marrogne. Então, assim, todos esses de pump que eu já usei, tem aqui também, ó, o Make Me Fever Gold, todos eles têm a fórmula mais levinha, tá? Então você pode escolher realmente aí de acordo com a fragrância que mais te agrada. Vou entrar agora em Natura. Vou começar aqui pelo Ecos Buriti, que eu descobri que é um querido, né? Muita gente ama o Ecos Buriti. Inclusive, tem um meme do Hamster que ele fica assim, se acalme, se acalme! E finalmente a gente tem notícia, ele vai voltar aí no ciclo 19. Eu só não me lembro se tem um hidratante, mas acho que sim, né? Não lembro. Mas eu lembro do óleo, lembro do frescor, do Buriti, enfim. Mas a fórmula dos hidratantes de Ecos, de uma maneira geral, eu acho bem emolientes. Eu acho que só o de Andiroba, que até agora eu usei, que foi um pouco mais espesso, mas o maracujá também é bem emoliente. O açaí é bem emoliente. Ele tem até uma característica de luminosidade. Não é glitter, mas ele deixa a pele um pouco mais luminosa. E o Buriti também muito levinho, muito gostoso pra você aplicar aí na sua pele. Ó, apliquei. Se eu aplicar muito, gente, não dou conta de aplicar grande parte deles. Ele é até um pouco mais grossinho do que o Fruit Smooth que eu mostrei pra vocês anteriormente, tá? Mas vários dos hidratantes de Ecos são muito gostosos também, tá? Tem aqui do Pitanga, eles têm as fórmulas bem parecidas mesmo. E o Buriti é bem frutado, amarguinho assim, bem cheiro de natura, bem cheiro de natureza. Da Natura também, tragam pra vocês, que eu já usei muito, por conta dele vir geralmente em frascos menores, eu já usei várias versões desse aqui, que é o hidratante do meu primeiro humor. E aqui realmente junta a fórmula, que é mais levinha, com a fragrância que é super fresca pra você usar nos dias quentes. Esse meu aqui tem 125 ml, geralmente ele vem em kit ou de vez em quando a Natura coloca lá no... Ai, já saiu até. De vez em quando a Natura coloca lá no espaço digital, tá? Ó, esse aqui é o meu primeiro humor. Bem levinho, bem gostoso, espalha rápido. Eu tenho uma lembrança assim de... Quando eu tava na faculdade, eu tinha moto na época, né? Eu ia pra faculdade de moto. E eu lembro, assim, que foi chegando perto do fim do ano, que foi o ano que eu me formei. Pra quem não sabe, eu sou formada em publicidade e propaganda. Me formei em 2016 e geralmente... Tô com cabelo, que eu acho. O TCC, o meu TCC foi entregue no fim do ano, então eu lembro, assim, daquela época de final de faculdade, do dia começar a ficar mais quente, porque eu lembro, fazia faculdade de manhã, então eu me lembro muito de ir toda vez, assim, pra faculdade, passando frio, sabe? Tipo, ir bem cedo, então me agasalhava muito, era jaqueta, não sei o quê. E quando foi começando a esquentar, já foi me dando aquela sensação, assim, de faculdade acabando, entrega de TCC, o primavera, o primavera, o verão chegando, então eu tenho uma lembrança muito boa também com esse hidratante aqui, que eu lembro muito de usar ele nos dias mais quentes. Ele tem uma fragrância bem cítrica, bem frutada, acho que tem nota de cereja, se eu não estiver enganada. Bem azedinho, tenho vontade de usar, de voltar a usar o perfume, é porque eu tenho muitos perfumes, né, que eu venho abrindo e tudo mais, mas na hora que der uma baixada, eu quero pegar o meu primeiro humor pra mim, porque eu já usei. Muito gostoso, a fórmula também, assim, seca rapidinho, você sente a pele um pouco hidratada, eu acho que em relação a alguns outros aqui, ele é um pouquinho mais pesadinho, assim, mas ainda assim, continua sendo um hidratante maravilhoso pra você usar nos dias quentes. O próximo que eu trago pra vocês aqui, é de Oboticaro, que é o Botica 214, Fiji Paradise. Gente, quando ele veio, quando ele foi lançado, eu falei assim, cadê a escrita do creme acetinado? Não veio a palavra creme acetinado aqui, porque de fato ele não é. Então, eu tenho o Verano e Firenze, que é super grossinho e espesso, e esse aqui ele é bem mais leve. Então, eu recomendo que você use nos dias quentes, tanto pela questão da fragrância, tá vendo? Eu nem tô pressionando muito, ele já foi saindo. Recomendo que você use nos dias quentes, tanto pela fragrância dele, quanto pela... pela fórmula, tá? Ó, ele é bem levinho também, espalha rápido, e tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei várias combinações pra vocês fazerem, tanto com esse hidratante, quanto com o Idol, tem vários perfumes e hidratantes aí que a gente encontra no mercado nacional e também importado, que tem a mesma vibe, vocês podem conferir aqui no canal, tá? Ó, seca super rápido, bem floral, frutado, meio aquático assim, né? Bem gostoso, ó, já tá secando. Muito gostoso, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. Trago aqui pra vocês também uma das opções de Victoria's Secret, eu tenho vários hidratantes de Victoria's Secret e eles variam muito, tá? Tem algum, gente, que você chacoalha, ó, esse aqui, ó, você escuta como se fosse o barulho do líquido, porque cada um varia. Eu tenho outro, por exemplo, que é de algodão, gente, ele parece uma pasta, assim, ele vai saindo reto, sabe? Tipo, de tão emoli... de tão, perdão, de tão espesso que ele é, porque ele hidrata muito. Então, Victoria's Secret vai variar, tá bom? Não são todos com a mesma fórmula. Esse aqui que eu trago pra vocês é o Cheers Again, ele é um hidratante bem líquido, então, gente, você vai usar esse aqui no calor, ele não vai te deixar com aquele aspecto de pele melecada, sabe? Você vai ficar melando e tudo mais, ele é bem gostoso, peraí que travou aqui. E o cheirinho dele também é maravilhoso. E Victoria's Secret, L'Occitânia Brasil, Avatin, Pink, Bath & Butterworks, todas essas marcas vocês encontram com a Michelle, que é a nossa parceira querida, tá bom? Só você falar lá, que você vê através da minha divulgação, que você vai ganhar um mimo especial na sua compra, tá? A Michelle, ela tem várias opções, assim, você viu esse hidratante? Já corre mandar mensagem pra ela, porque ela recebe lá o estoque e vende rápido, então, às vezes, ela não tem muitas quantidades, da mesma fragrância, tá bom? Ó, esse aqui bem gostoso, mas ainda assim você sente sua pele hidratada, mas sem ficar melecando. Ele tem um cheirinho frutado, um pouco mais festivo, até mesmo pelo nome dele, Cheers Again. Bem gostoso, gente. Maravilhoso, dá pra fazer muitas combinações. Agora, os dois últimos, lembrando que não é uma ordem de melhor, pior, enfim, nada disso, mas eu realmente já não tenho mais muito espaço pra aplicar aqui, mas vamos lá. Trago um pra vocês, bem acessível, que é esse hidratante aqui da Scala de Erva Doce, que o Felipe Ricardo, algo assim, ele já tá acostumado, ele sabe que eu sempre confundo o nome dele, ele sempre me corrige, eu sempre erro de novo, mas acho que é algo assim, tá? Mas muito obrigada sempre pela indicação. Ele me falou assim, Thamiris, você precisa conhecer o hidratante de Erva Doce da Scala, que é muito parecido com o da Natura, eu fui lá e adquiri. Esse aqui, gente, ó, tô combinando com vocês, eu vou passar em cima de outro hidratante, mas vai ser pra vocês conferirem a fórmula, tá? Ele tem uma fórmula meio transparentezinha, ó, você vê assim, você fala, nossa, ele é um creme espesso, olha só, ele é meio daqueles durinhos e tal, mas aí na hora que você vai espalhar, ele vai ficando meio que transparente, é como se ele ficasse uma aguinha depois, é muito incrível, gente, é muito diferente essa textura aqui. Você passa, quando você começa a aplicar, você acha que ele vai ficar melando a sua pele, que vai ser aquele hidratante espesso, e não, na hora que você começou a aplicar, ele vai meio que desmanchando ali na pele, e tem um cheirinho muito parecido mesmo com o Erva Doce da Natura, tá bom? E pra encerrar aqui, vou trazer um hidratante pra vocês, que eu acho que de textura de todos eles, é o que é menos emoliente, tá? Aliás, ele é emoliente, mas ele hidrata um pouco, um pouco muito ainda, por quê? Ele ensaboa um pouquinho, essa questão de ensabuar, ela é muito pessoal, tem gente que não liga, eu, por exemplo, não ligo se o hidratante ensaboa, mas eu sei que tem pessoas que se incomodam muito, tá? Respeito muito, então estou avisando aqui que dependendo aí de como você for aplicar e tal, dependendo da sua pele, provavelmente vai, vai ensabuar, tá bom? Esse aqui é o hidratante de frutas vermelhas da Eudora, da linha Instance, na embalagem nova, tem resenha aqui de várias fragrâncias aqui no canal, tá bom? Mas eu trouxe ele, por quê? Eu uso muito ele agora nos dias quentes, gente, minha mão está toda com hidratante, vou ter que apoiar aqui, tá? Eu tenho usado muito ele nos dias quentes por conta da fragrância, porque assim, ele ensaboa no começo, mas é bem leve, assim, muito pouquinho, porque ele tem uma fórmula meio que transparente até, na hora que você começa a aplicar, sabe? Então, esse fato dele ensabuar um pouquinho não me incomoda e a fragrância dele é muito coringa. Você consegue fazer muitas, muitas e muitas combinações com esse hidratante aqui por conta de ser um cheirinho mais frutado, levemente adocicado, então me rendeu muitas combinações, tá bom? Eu não sei se eu falei isso nesse vídeo, ah, falei quando eu mostrei o batom, né? Mas vocês também conseguem comprar esse hidratante, os itens de Oboticário pelo meu link da LTK e os itens da Natura, deixa eu ver, talvez esses ainda vocês não consigam comprar, tá? Mas qualquer produto da Natura, exceto o Crer Pra Ver, vocês conseguem comprar no meu espaço digital com 15% de desconto usando os meus cupons TALOTUBRO6 ou TALOTUBRO7, tá bom? É isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, me contem aqui quais são os seus hidratantes favoritos aí para os dias quentes. Até o próximo vídeo, beijo, tchau, tchau!